Compre esse trem, vamos para cima. E aí? Quando você vai falar que a assinatura da pessoa é em escrivão? Hein? 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 O que é escrivão? O que é? Fala. Você sabe? Você? E você? Aqui, no estúdio? Você assiste minha aula toda. Cadê? Hein? Aqui? Cadê? O que é em escrivão? Você vai colocar isso, gente, como escrita revertida. O que é escrita revertida, pessoal? É uma escrita levemente com inclinação para a esquerda. Então, esse em escrivão significa que a escrita é levemente para a esquerda. Então, você vai escrever isso, meus caros amigos. Hoje, o francês está me arrebentando. Tá certo? Hoje é dia do francês aqui, né? Dia do francês. Então, gente, e também você pode usar o termo, sabe como, pessoal? Revindo. É analisada aqui a escrita e a escrita é considerada revindo. O que é revindo? Ela tem uma tendência para a esquerda. Escreva, escreva isso no teu laudo. E aí, deixa eu te perguntar. O que você quis dizer no laudo como você escreveu em escrivão? Aí você fala. Nobre assistente técnico, muito boa pergunta. Eu acredito que o senhor saiba a resposta, haja vista, que o senhor também é técnico. É quando a escrita tem uma tendência levemente para a esquerda. E na grafologia, estudo da psicologia, na escrita, são pessoas ligadas ao passado. São pessoas que gostam de falar do passado. São pessoas que têm ainda o seu pensamento no passado. Isso, gente.